Enfim, as corridas diárias foram atualizadas e na corrida diária A, não subestime o tamanho deste carro, ele tem sido o carro predominante na corrida diária A e nesse vídeo nós vamos tuná-lo e vamos correr com ele lá em Alsace. Olá jovem piloto entusiasta das automobilias virtual, seja bem-vindo ao canal Omega Race, canal focado em jogos de corrida e simulação. Para quem não me conhece, meu nome é Leo Moura e nesse vídeo nós vamos estar tunando o Mini Cooper S de 1965. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo aqui, ative o sininho das notificações e deixe aí nos comentários o que você achou da tunagem. Eu vi que muita gente gostou da tunagem que eu fiz do Aqua e eu vou estar sempre trazendo tunagens e também melhorando as tunagens existentes. Então, conto com a sua participação, comente, se inscreva, deixe o like, é isso aí, vamos lá. Bom, sem enrolação, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é adquirir o carro. Você pode adquirir o carro aqui, em Carros Usados, tá? Ele vai estar aqui, Mini Cooper S 1965, infelizmente ele está esgotado, é um carro ilimitado aqui na loja. Eu espero que ele esteja disponível para você, caso não, se eu não me engano, eu tenho uma missão na qual você participa e você ganha esse carro. Adquirindo um carro, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos vir aqui na oficina de tuning e aqui, não repare o tanto de coisa que eu comprei que eu fiz diversos testes. É só seguir o que eu vou dizer aqui, que eu tenho certeza que você também vai conseguir um bom desempenho. Aqui nessa primeira tela do esportivo, a gente vai fazer apenas a redução de peso e comprar os pneus normais médio. Aí nós vamos para esportivo de clube. Aqui em esportivo de clube, nós vamos aumentar o diâmetro, o eixo de canes, os pistões de alta compressão. E nós vamos fazer aqui a redução de peso etapa 2, o restritor de potência, muito importante o restritor de potência, e o lastro também. Aqui no semi-competitivo, nós vamos colocar o virabrequim de corrida, o computador totalmente personalizado. E nós vamos colocar aqui o super compressor de baixo torque. O super compressor que eu testei, tanto o turbo compressor de baixo RPM, como de alto RPM, o super compressor tem demonstrado ser de melhor performance. Ok? E aqui nós vamos comprar o LSD totalmente personalizável. E nós vamos fazer aqui a redução de peso etapa 3. Em corrida, aumentar o curso, ajuste do equilíbrio de motor, polir os dutos, aí nós vamos colocar aqui, ó, intercúleo de corrida, filtro de ar de corrida, silenciador de corrida, coletor de escape de corrida, pastilhas de freio de corrida, suspensão totalmente personalizável, controle de balanceamento de freios, freios, transmissão de corrida totalmente personalizável, e apenas isso. Preferencialmente, eu coloco aqui os freios de kit de cerâmica, porque tem demonstrado serem freios com melhor performance. Tá ok? Deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Aqui, é, exatamente, tá tudo certinho. E agora, ah, e comprei o computador personalizável, eu não sei se eu falei sobre ele. Agora nós vamos para o tuning, ok? Aqui, aqui no tuning, nós vamos criar uma planilha, né? Espero que você possa criar a planilha aí. Você clica aqui, adicionar uma planilha, dá o nome que você desejar, e aí é só seguir o passo a passo aqui, jovens. Aqui na altura traseira, nós vamos deixar a altura da traseira mais alta, ela praticamente, ela tá no talo. E nós vamos reduzir aqui a frente do carro, então ele vai ficar com a frente baixa, para ele puxar mais, e a traseira mais alta, tá? As barras estabilizadoras, nós vamos colocá-las no máximo, 10,10. A taxa de amortecimento, a gente vai colocar ela, é, 40 aqui, e a gente vai colocar ela, 20 aqui. A taxa de amortecimento de expansão, 50 aqui, 30 aqui. A frequência natural, 1,95 aqui, 2,5 aqui. O ângulo de cambagem negativa, 1 e 0,5. O ângulo de convergência, 0,15 e 0,25. Nós vamos colocar aqui, o de inferência alto, totalmente personalizado, e aí nós vamos colocar 5,30, 30, beleza? Isso vai dar para a gente, uma, as reforces laterais, 90 e 97, e você vai ver que a estabilidade do carro, em baixa velocidade, ela é 45, ela é muito importante para a curva, é, da subida ali de Alsace, tá? Aqui, ó, no UCM, nós vamos abaixar a potência do carro para 80, e aí nós vamos colocar o restritor de potência aqui em 70, tá? Isso vai te dar os 80 cavalos necessários para participar da corrida, porque tem as restrições lá na corrida. Na transmissão, a gente vai deixar em 150, tá ok? A gente não vai precisar de tanta final, porque esse carro, ele tem uma final legal, com as 5 marchas, vocês vão perceber isso lá na corrida. E aqui, nós vamos colocar o super compressor, filtro de ar de corrida, silenciador de corrida, coletor de escape de corrida, sistema de freios de filme de carbono, pastilhas de freio de corrida. E aqui, no controle dos freios, nós vamos jogar dois pontinhos para trás, para ele não sair de frente nas entradas de curva, tá? Beleza, feito isso, aí nós temos aqui a embreagem e volante de corrida também. Isso aqui já tem um tapa no carro, o carro vai ficar bem espertinho, agora nós vamos para a corrida, vamos lá? Bom, nós estamos aqui na corrida de área A, a pista é Alsace, pista de testes invertida. Ela tem uma subida muito íngreme, é onde que eu tenho perdido muito tempo. Se vocês avaliarem aqui, o meu tempo foi 1 e 2, 778, eu estou perdendo um pouco de tempo lá ainda. Mas, com esse tempo, eu acredito que a gente consegue uma pole position aí. A corrida vai começar daqui 12 minutos e se a gente olhar para o ranking aqui, vocês vão ver que não está tão distante assim dos primeiros lugares. Olha lá, um minuto e um segundo, 245, sendo que o décimo melhor tempo aqui, um segundo mais lento, um segundo mais rápido do que o meu tempo. Um segundo é alguma coisa, mas nas corridas diárias, esse tapa que a gente deu no carro aqui, já vai ser suficiente para a gente começar a ganhar corrida. E, à medida que eu for melhorando o carro, que eu estou sempre mexendo nas configurações, eu trago novos vídeos para vocês. Espero que vocês gostem e vamos lá, vamos aguardar aqui a corrida. Eu já vou me inscrever aqui para a participação. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas provas de tempo aqui em off e nos vemos daqui a pouco. Muito bem, nós conseguimos aqui o segundo melhor tempo, como eu falei, 1.2, 574 melhor tempo do americano ali. O meu foi o segundo melhor tempo. Esse carro aqui você precisa começar acelerando ele na largada, senão ele larga muito mal. Deixa eu andar um pouquinho, já mete a segunda e vai embora. Vamos ver o que a gente consegue extrair aí. Vou tomar cuidado aqui com o piloto que está do meu lado me empurrando. Deixei mascar bastante ali na quarta. Olha, está tomando. Consegui me desvencilhar. E vamos embora, pessoal. Está brutal essas corridas, viu? Ele errou. Vou tentar capitalizar em cima. Ele me segurou, cara. E nisso... O outro cara desse aqui colou. Colou por cima. Feito um toquinho na quarta marcha. Aí a gente vai tentar dar o X nele aqui. Vamos ver se ele deixa. Não quis deixar, acabou... Estranhando nós dois ali. Vamos que vamos. Ele está muito sujo, hein? Acabei espalhando mais do que deveria. Acabei espalhando mais do que deveria. O primeiro está errando muito. Tentar capitalizar em cima dele ali. Já abri dois segundos para o piloto de trás. Vou aqui na manha. Vamos ver se eles se estranham ali para me capitalizar em cima. Vai colado aqui. Todo mundo junto e misturado. Vamos ver como é que ele vai fazer essa curva. Fiquei no embolo. Está pegado, hein? Olha, ele veio para cima, hein? Estou respeitando. Só que eu vou ter que subir. Consegui sair um pouquinho mais lançado do que ele. Parece que ele bateu. É só eu e o Petit ali, olha. 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 Espalhei demais. Mas foi muito que eu espalhei ali. Agora esperar, ver se o Petit ali erra. Queria entrar mais lançado. Acabou que não deu. Está indo dar um vácuo dele aqui. Tem mais uma volta. Ele errou. Estamos juntos e misturados de novo, hein? Agora acertar o ponto de frenagem, hein? Volta mais rápido. Tem a minha. Acabou ouvindo o toque. Não foi minha intenção, mas vamos embora. Ele está do meu lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. De boa Vou ficar com a vitória Ele apelou ali Ele achou que eu fiz intencional Ele me deu um dive Mas tá aí Infelizmente aconteceu isso aí Não foi minha intenção Eu entrei muito rápido na curva Eu tentei segurar o carro O carro espalhou Deu um toquinho nele Eu tentei entregar a posição Mas ele colou na minha traseira Ele não entendeu que eu tava tentando entregar a posição E aí ele deu esse dive aí Acabou tomando 5 segundos de pênalti Mas deu bom Conseguimos levar Trazer essa vitória aí Com a volta mais rápida da corrida Acredito eu Vamos ver aqui no finalzinho Eu não gosto muito Quando eu toco em outros pilotos em corrida Mas eu acredito ali Que foi toque de corrida E infelizmente Ele teve essa atitude aí Pra mim Que é lamentável Eu preferia ter segurado ali Como eu tentei fazer segurado Deixado ele passar Mas acho que ele Ficou nervoso Mas acabou aí Sendo prejudicado Pela própria ação dele A gente vai aguardando aqui O finalzinho Pra gente ver Olha aí O meu CE caiu O meu CE tava S Aí depois desse toque aí O meu CE foi pra B Olha só Pra você ver como é que estão as coisas aqui Aguardando aí Mais 5 segundos ali Para os pilotos finalizarem Que eu quero ver se eu consegui realmente a volta mais rápida E tá aí pessoal Volta mais rápida Corrida limpa Você pode ver que o jogo entendeu o que foi de corrida Eu não tive essa intenção de tocar nele E vitória É isso aí pessoal Muito obrigado pelo carinho Pela participação Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Me desculpem aí Pelo toque No Petit aí Não foi intencional Foi lance de corrida mesmo Meu carro espalhou Subiu Mas eu espero que com essa tunagem aí Vocês também possam Garantir vitórias Pra vocês E se eu encontrar Melhorias nessa tunagem Eu vou trazer aqui pro canal Uma forma de vídeo pra vocês Tá bom É isso aí Se inscreva no canal Deixe o seu gostei Deixe seus comentários aí embaixo também Muito obrigado pelo carinho Pela presença Até a próxima Abraço Fui Tchau 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 Tchau